Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar fazendo uma coisinha diferente, nós vamos estar programando em Leather o Arduino, beleza? Utilizando um programa aqui que eu encontrei na NET, o WowTech Leather Maker, ok? A carinha do programa é essa, aqui a gente tem as ferramentas, os objetos utilizados em Leather, as entradas, saídas, operadores matemáticos, contadores, etc. Beleza? Tem até PWM ali. Bom, aqui tem a seção da edição, ok? Temos aqui para aumentar, diminuir a tela, as funções de OR, apagar os nossos objetos, temos o refazer e desfazer, né? Undo e Rando. Tem aqui o botãozinho de compilar, belezinha? Mas primeiro a gente vai vir aqui em Hardware, vamos poder estar escolhendo o nosso Arduino. Tem aqui o Uno, o Nano, o Mega, tem o teste de USB, tem o WowTech ali, eu não conheço. Aqui eu escolhi o Arduino Uno, o código já começa a trabalhar aqui, né? Esse aqui é o terminal, ali já está selecionado o Arduino Uno. Belezinha? Ali como Hardware. Aqui em Help, a gente verifica a configuração dos pinos, né? O I.O., entrada e saída de dados. Aqui está o desenho do nosso Arduino Uno. Temos aqui a posição das entradas, 1 e 2. ADC. As saídas do outro lado. E assim por diante, né? PWM, etc. Belezinha? Então agora a gente vai fazer um programinha de exemplo, só para a gente testar, né? Eu vou pegar um input aqui, uma entrada, que são os botões, os sensores, etc. Vou utilizar aqui como botão. Aqui a gente configura se é interno ou se é as saídas do Arduino. Eu vou utilizar aqui a primeira saída, o IN1. Belezinha? A gente pode dar um nome, fica melhor. Eu vou chamar aqui de Start. Esse é o nosso botãozinho de partida. Configurada ali a nossa entrada. Tudo em ladder agora, né? O resultado eu vou colocar aqui, que vai ser a nossa porta de saída. Ou memória, ou bobina. O pessoal costuma dar outros nomes aí, né? Aqui vai ser a saída. É uma saída externa, então eu vou ter que escolher aqui. Vou escolher o Alt 1. Vamos dar um nome também. Chamar aqui de saída. E é isso aí. A gente tem o nosso botão, a nossa entrada e temos a nossa saída. Quando eu pressionar o botão, eu ativo a saída. Nada mais simples, né? É assim que funciona em ladder. Vamos mandar aqui compilar. E tem vários detalhes, né? Bom, se você tiver o Arduino conectado ali, configurado, ele já vai funcionar de cara. Ele vai carregar aqui o código e funcionar. Mas como eu vou utilizar o Arduino simulado, eu preciso pegar o X. E eu não encontrei esse X em lugar nenhum. Ele gera só para ele. Se o pessoal souber aí, dá uma dica para a gente. Bom, aqui eu achei um jeito de a gente rodar isso. Eu vou vir aqui no nosso terminal. Vou copiar todo esse código aqui que ele gerou. Não tudo, né? Do make em C para baixo. Até aqui, ó. Aí eu salvo isso aqui no compilador. Está até escrito ali, salvem, compilem. Vou abrir o sketch do Arduino. E vou colar o código todo aqui. Belezinha? Eu só preciso fazer algumas modificações aqui. Vão ser padrões, né? O pessoal vai ter que fazer. Aqui eu venho e removo esse inline. Não tem isso aqui. Esse outro também, inline. E ele criou uma variável que já está sendo ocupada, né? É o operator. A gente tem que trocar o nome. Para isso, só vou colocar o underline. Já basta. Tem que fazer isso para todos. Underline operator. E é só isso. Beleza? Agora o nosso código já vai funcionar. Vamos testar aqui. Carregar normalmente, como a gente sempre faz. Pegar o endereço aqui. Para quem nunca viu, né? É só copiar esse ponto X aqui. Todinho. Ctrl C. Pode até gravar no Arduino por aqui também, né? Mas aí você vai ter dois trabalhos. Belezinha? Vamos para o Proteus. Aqui a gente vai pegar o nosso Arduino simulador. Arduino Uno. Vamos colar o código aqui. E joia, joia. Só que eu não coloquei os botões ainda, né? Vamos colocar os botões aí. Aqui é o segundo pino, como a gente viu lá na configuração. E a saída, eu vou colocar um LED. É o pino 5. Belezinha? Colocar um terra aqui para o nosso LED. Colocar um terra aqui para o nosso botão. Ok? Só para a gente testar. O LED tem que pôr um resistor. Mas no simulador ele funciona normal. Ok? Vamos testar. Está aí a nossa entrada já configurada. Nossas saídas também estão configuradas. Se eu pressionar, eu ativo a saída. Belezinha? Lembrando que como eu acendo um LED, eu posso ligar um motor, uma máquina, qualquer coisa que eu quiser aí, né? Só utilizar um relé. O pessoal já sabe. Beleza? Estamos configurando aqui em ladder. Bom, agora a gente vai fazer como no tutorialzinho passado. A gente fez um relé de selo, né? Aqui a gente vai fazer um contato de selo. Há um padrão aí na nossa automação industrial. Ele vai ligar uma máquina para a gente. Ok? Antes de você executar qualquer processo, primeiro você precisa ligar a sua máquina, né? E manter ela ligada. Eu já criei o Start. Agora eu vou criar o Stop. Ele é a normal fechado, como a gente viu no tutorialzinhos. Então, o primeiro liga, o segundo vai desligar. Só que quando eu ligo, eu preciso manter a nossa máquina ligada. Então, para isso, eu vou utilizar um War aqui no nosso Start. E vou criar um botão baseado na nossa bobina, né? Na nossa saída ali. Então, eu venho aqui e pego um botão. Coloco ali na nossa junção, né? No nosso War. Vou dar um nome para ela. O segredo está aqui. É só você dar o mesmo nome na nossa saída. Que é saída mesmo. Ok? A configuração input é interna. Não é um botão real, né? Ela está ligada com a bobina de saída. E agora sim. Quando eu ligar, a bobina vai acionar, vai ligar o nosso botãozinho. E vai manter ela mesma ligada. Então, não vai desligar mais. Só vai desligar quando eu pressionar o Stop. E aí, ele corta a energia. E tudo para. Beleza? Esse é o nosso contato de selo feito em Leather. E programado no Arduino agora. Ok? O pessoal que está acostumado com Leather e quer mexer no Arduino, já sabe como fazer. Compilar aqui. Vamos esperar. Se é um programa um pouco chatinho, você não pode ficar mexendo muito enquanto ele está gravando. Você tem que esperar, né? Sem clicar em nada. Senão, ele trava. Belezinha. Terminou. Agora, pode vir aqui. A gente vai ter que copiar o código de novo. Sempre copiar o código, né? Até... Aparecer uma solução melhor. Copiar do código. Vamos substituir ele no nosso sketch. Tem que fazer aquelas alterações de novo. Só apagar aqui, ó. Delete. Trocar o nome da variável aqui, que é underline operator. As demais também, né? Joia, joia, joia. Agora é só testar. Vamos ver se o nosso código funciona. Não precisa nem mexer no proteus, que já está salvo. Bom, eu preciso pegar mais um botão. O botão de stop. Ele está na nossa input 2. Só colocar aqui na 2. Liga aqui no terra. Eu vou dar um nome para elas também, para ficar parecido com o outro vídeo que a gente fez. Stop na cor vermelha. Aumentar a fonte. Colocar em negrito. Isso aqui não precisa, não. É só para a gente ver. É só para deixar bonitinho. Primeiro é o stop. E para o botão de baixo, eu vou colocar na cor verde. Vai ser o nosso start. Belezinha? Que está ao contrário, né? Start devia ser em cima. Vamos testar para ver. Está aí o nosso LED apagado, como se a nossa máquina estivesse desligada. Se eu pressionar start, eu ligo ela. Se eu pressionar stop, eu paro o processo. Belezinha? O nosso contato de selo aí, feito com o Arduino, programado em ladder. Beleza? É claro que tem mais funcionalidades. Esse programa é bem simples. Mas tem coisas suficientes aí para a gente programar vários tipos de processos. Joia, joia. Bem fácil, né? O pessoal aí que gosta de ladder e não está interessado em aprender em C, já sabe como fazer. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Vou deixar o link do programa na descrição do vídeo. E até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma